Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Débora Brandão. Esse será mais um vídeo de preparativos do tema boteco. No vídeo de hoje eu trago a parte dos personalizados prontos. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu já adianto que ficaram super simples, porém foram feitos com muito amor e carinho, tá bom? A primeira caixinha foi a caixa Milk. Ela ficou assim, foi com layout da Brama. Eu tô trabalhando com amarelo, vermelho e quadriculado com branco. Então aqui eu escrevi Lourdes, aqui eu coloquei desde 1942, coloquei essas quatro estrelinhas, fiz esse lacinho aqui de cetim, coloquei a meia pérola. Aqui eu coloquei hashtag Boteco da Lourdes e aqui tá menu do dia, diversão sem moderação. Vem pro Boteco. Esse layout eu peguei naquele blog digital simples, então eu fiz um total de cinco caixas Milk. Assim ficou a caixinha Cubo. Eu também coloquei, usei o mesmo layout, né? Coloquei Lourdes. Aqui eu coloquei o número 76, que é a idade dela. Aqui também tem os mesmos dizeres da caixa Milk e eu fiz também um total de cinco caixinhas. Assim ficou a lapela, né? Do kit ressaca. Eu coloquei aqui Lourdes, Boteco da Lourdes, desde 1942, kit ressaca. Eu fiz algumas lapelas, que eu vou colocar aqui, ó. Glicose, você vai precisar, Boteco da Lourdes. Eu vou espalhar assim entre a mesa, né? Onde tiver as guloseimas. Vou colocar essas plaquinhas. Assim ficou o modelo do Tobete, da tampinha dourada. Esse kit aqui eu comprei e montei. Então, eu coloquei aqui um garçom, Boteco, coloquei cinco estrelinhas. Escrevi Lourdes, desde 1942. E assim ficou o modelinho com a tampinha prata. A diferença é que aqui é o garçom e aqui é a taça de chope. Eu também fiz alguns portas tubete, que ficou assim. Aí eu coloquei o tubete, né? Aí eu fiz vermelhinho. Aí eu coloquei essa tagzinha em 3D. Fiz desse outro modelinho aqui, que eu acho que ficou legal o contraste, porque ele tem fundo prata, eu acho que combinou. Foi certinho. Esse tema aqui eu peguei até... Eu comprei também, mas esse tema aqui é até do Carros. Eu acho que eu peguei e adaptei pro tema Boteco, mas ficou uma gracinha. E fiz desse outro modelinho também. Que aqui é um vermelho, puxando mais pro laranja. Então, eu fiz um total de cinco portas tubete. Assim ficou o copinho, que eu vou fazer aquele mousse de maracujá e com chantilly pra imitando, né? Um copo de chope. Aí eu fiz com essa tagzinha. Se eu não me engano, serão um total de 20 a 40 copinhos. Eu fiz esse modelinho aqui de garrafinha. Coloquei só essa tagzinha. Desse modelinho aqui eu fiz só um total de quatro, só pra aproveitar a sobra das tagzinhas. Aquela garrafinha que eu não sabia o que fazer, eu fiz essa tagzinha maior. Também foi um kit digital que eu comprei, aí eu fui montando, então eu fiz assim. Fiz assim também. Dessas garrafinhas aqui, são um total de seis. Assim ficaram as latinhas. Eu passei um setinho vermelho e coloquei a tagzinha. E também passei o setinho amarelo. Eu fiz um total de 40 latinhas. Assim ficou a canequinha de chope amarela e a transparente. Acho que ficou uma gracinha. Assim ficou o modelinho da garrafinha. Eu passei essa fitinha aqui dourada. Passei aqui em volta. Passei aqui em cima. Fiz esse lacinho e coloquei essa meia pérola e coloquei essa tagzinha. Então, eu fiz com vários tipos de tag. Então, ficou com essa tagzinha. Com essa tagzinha. Com esse outro modelinho aqui. Esse outro modelinho. Da tampinha dourada desse modelo, eu tenho um total de dez. As pratas ficaram assim. Na prata, eu já passei essa fitinha marrom. Coloquei esse chatom vermelho. E coloquei as tagzinhas. Então, eu tenho desse modelinho. Tenho desse modelinho. Desse modelinho. E mais alguns. Esse modelinho aqui de garrafinha, eu também tenho um total de dez. Assim ficou o modelinho da garrafinha Whisky. Eu coloquei aqui a data do aniversário dela. E criei essa tagzinha. Então, desse modelinho aqui, eu tenho um total de dez. E também fiz desse outro modelinho aqui. Que eu também tenho um total de dez. Então, ficaram assim as garrafinhas de Whisky. Agora, eu vou para as caixinhas acrílicas andar. A 5x5 e a 7x7. Esse foi o primeiro modelinho que eu fiz. Aqui embaixo, eu coloquei uma fita de cetim vermelha. Vim com essa passanamaria amarela. Essa carreirinha aqui de pérola, né? Meia pérola. Aqui eu passei o cetim embaixo. E também outro modelinho de passanamaria em cima. E na tampa. E aqui em cima, eu coloquei a letra L. E aqui. Espelhado. Eu ainda não tirei a película. Então, eu fiz desse modelinho. E fiz também desse outro modelinho aqui, ó. A diferença entre as duas foi só que eu inverti as cores. Mas é do mais ou menos do mesmo modelo. Então, cada uma dessa, eu fiz um único modelo, tá? Então, as caixinhas ficaram assim, desse modelinho. Eu fiz assim também. Olha. Aí, aqui eu passei essa fitinha de voal embaixo, vermelho. Uma passanamaria aqui em cima. Esse chatom vermelho. Aqui eu também passei a fitinha de voal, vermelha. Aí, deixei a 5x5. Eu já deixei ela inclinada, né? E aqui em cima, eu fiz esse lacinho duplo de voal amarelo. Eu coloquei um chatom, coloquei algumas florzinhas aqui e deixei a letra L espelhada. Então, eu fiz desse modelinho. E mais ou menos parecido desse... Ai, gente, me perdoe. Eu acho que é esse aqui. Ah, achei. Esse outro modelinho. A diferença entre as duas é que eu inverti as cores, mas elas ficaram assim. E essa aqui eu não coloquei as rosinhas, que eu esqueci. Agora que eu estou vendo. E aí? O que vocês acharam? Eu também fiz desse outro modelinho. Aqui eu já passei uma fita gorgurão vermelha. Passei esse ponto cruz. Coloquei chatom. Aqui eu passei essa fitinha de voal amarelo, uma passa-na-maria. Fiz esse lacinho aqui de cetim. Coloquei um chatom. Passei essa outra fitinha aqui, que é dourada, com vermelha, que eu tinha aqui na casa. E a letra L espelhada. Então, eu fiz desse modelinho. E desse outro modelinho invertendo só as cores. Mas, por exemplo, eu não tinha o amarelo fininho. Ou melhor, eu passei o amarelo aqui e no meio eu resolvi passar... Ai, como... Assim a minha amarela. E aqui eu coloquei esse... Ai, esse botãozinho aqui. Então, ficaram assim as caixinhas acrílicas desse modelinho. Então, essas seis caixinhas que eu acabei de mostrar, cada uma ficou personalizadas de uma maneira. Agora, me restaram mais três caixinhas acrílicas andares, né? Essas eu fiz exatamente iguais, tá? Eu aproveitei um restinho de biscuit, bem pouquinho que eu tinha aqui, eu tive um estalo. Aí eu tentei fazer uma... Ai, uma... Como é que é o nome, meu Deus? Ai... Ai... Então, na ponta da língua... Uma taça de chope de biscuit. Então, ela ficou bem pequenininha porque eu tive esse estalo essa semana e eu não deu tempo de comprar mais massa. Então, ela ficou desse jeito. Ai, essa aqui eu fiz... Nas demais eu sempre tava trabalhando com vermelho e amarelo ou amarelo e vermelho. Essa aqui a proposta foi diferente. Trabalhar na parte de baixo tudo vermelho e na parte de cima amarelo. Então, aqui eu passei esse cetim vermelho, essa passa-na-maria, aqui toda trabalhada, o chatom. Aí, aqui eu coloquei esse lacinho de voal, a letra L. Na caixinha de cima, que é a 5x5, eu vim também com cetim amarelo. Esse modelinho aqui de passa-na-maria amarela. Aqui eu passei ela todinha de strass e fiz esse copinho de chope, né? Taça de chope de biscuit. Eu queria ter feito um pouquinho maior, mas eu só tinha uma sobrinha de massinha de biscuit. Aí, eu resolvi fazer desse tamanho só pra dar um charme. Então, eu fiz um total de três desse modelinho, que ficaram iguais. Olha, eu achei que ficou uma gracinha, dá pra fazer, dar todo um charme especial na mesa. Então, dessas caixinhas andares, são um total de nove. Tá bom? Bom, o que eu vou mostrar agora são algumas plaquinhas. Algumas eu fiz e outras eu comprei, tá? Ficou assim, ó. A plaquinha que eu vou espalhar na parede, né? Boteco da Lourdes. É preciso amar as pessoas como se elas fossem sexta-feira. Fiz esse outro modelinho também, que é Boteco da Lourdes, menu do dia. Família querida, bons amigos, papo, bate-papo, bebida gelada, comida gostosa e música boa. Mais vale um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Boteco da Lourdes. E esse outro aqui. Deixei a bebida, só não me lembro onde. Boteco da Lourdes. E esse aqui foi um pacotinho que eu encontrei com algumas plaquinhas. Eu paguei até R$7,59. Nove centavos. Vem um total de... Três, quatro, cinco, seis, sete. Nove plaquinhas. Aqui o primeiro é Boteco da Turma. Diga com quem andas que eu direi quantas cervejas levar. Abasteça meu copo. Cadê meu copo? Nunca fiz amigo bebendo leite. Minha vida é um litro aberto. Evite ressaca, mantenha-se bêbado. Estado civil bêbado. Festa, balada, boteco. Bom, pessoal. Sua parte de personalizados foram esses. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha aí se você curtiu. Para quem ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as minhas notificações. Um super beijo e até a próxima.